Acho que a história do audiovisual ao vivo é uma coisa que ela tem sido contada de duas maneiras. A partir do momento que surgiu a palavra live cinema, provavelmente na dissertação de mestrado da Mia Maquela, através de um esforço de identificar uma cena que surgiu ali pelos anos 90. A partir dos VJs, quando os computadores tornaram possível as pessoas improvisarem com imagem ao vivo, ou manipular a imagem ao vivo, e buscando como essa cena se relacionava com o passado, são pessoas que geralmente acreditam que a performance audiovisual tem a ver com videoarte, com performance, com visual music, com um monte de coisas que aconteceram antes, mas elas identificam isso a partir do acontecimento que estava se dando ali naquela cena. E tem outras pessoas que acabam, especialmente a Cornélia Lund ou a Sandra Nauman, curiosamente, inclusive as duas são alemãs, que acabam traçando uma linha de continuidade, um certo audiovisual experimental, que às vezes vem da visual music e às vezes do cinema de vanguarda, e que ele vai evoluindo e acaba desembocando na performance audiovisual. São abordagens parecidas, mas, em essência, elas têm uma diferença importante. Porque a ideia da minha maquela é que a performance audiovisual ao vivo, contemporânea, ela é uma coisa que tem uma certa diferença em relação ao passado, ela tem uma certa originalidade, ela é um campo autônomo, que conversa com outros que estão fora, o que esses outros teóricos não aceitam tanto, eles acham que existe uma continuidade. Na verdade, as duas abordagens são muito válidas. O que eu acho é que não dá para ser violento nem com uma coisa nem com outra. Eu acredito que uma das coisas bastante inéditas da performance audiovisual contemporânea, apesar disso já existir num contexto anterior, tem a ver com uma espécie de jazz em tempo real, de você poder construir as coisas conforme elas vão acontecendo, e no âmbito da montagem entre imagem e som. Se a gente quiser fazer a pergunta se isso é 100% inédito, talvez a resposta tenha que ser não. Mas as coisas que antecipavam isso, por exemplo, um Joshua Light Show, elas tinham uma restrição muito grande em função dos equipamentos que eram disponíveis na época. Pessoas que sonharam coisas, mas que o limite tecnológico da época não deixava aquilo acontecer efetivamente, e com a evolução do computador essas coisas têm acontecido. Eu acho que o sonho de hoje em dia é a destruição da tela. É sumir com essa janela. Essa coisa que parece que organizou a história das imagens, vem da pintura, foi para a fotografia, foi para o cinema. E hoje em dia a gente tem elementos, às vezes até na vida cotidiana, a realidade aumentada que aponta um pouco para essa espécie de estilhaçamento das imagens e dos sons espalhados para fora da tela. Eu acho que esse é o grande sonho dos artistas hoje.